Olá! Estamos de volta para mais uma edição do Giro Brasil. Desta vez, estamos em São Francisco do Sul, no Caminho dos Príncipes, aqui em Santa Catarina. Gente do céu, esse lugar é paradisíaco! Bora viajar comigo? O Giro Brasil está no ar! São Francisco do Sul, ou São Chico, como é carinhosamente conhecida, é dona de uma privilegiada natureza e de uma história peculiar. Ela é o primeiro povoado de Santa Catarina e a terceira cidade mais antiga do nosso país. Foi descoberta em 1504 e é pra lá que vamos agora conhecer de perto toda essa história. Pegamos um ferry boat em Joinville e fizemos uma viagem de 20 minutos. Seguimos direto para o distrito de Saí, conhecido por sua tranquilidade e tradição. E o nosso passeio começa pelo bairro Vila da Glória, que é muito procurado pelos turistas. Aqui eles encontram pontos icônicos do turismo local, como a Capela Nossa Senhora da Glória. E também aqui, bem à frente, a famosa Rua do Trapiche. Vamos lá conhecer? A Rua do Trapiche também é muito procurada pela vista privilegiada e pela gastronomia autêntica com frutos do mar. Aqui a gente tem a indicação dos ferry boats, né? A gente tem cachoeira, que nós vamos visitar depois. E a via gastronômica. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai conhecer um pouquinho da gastronomia do local. Fomos convidados para comer no Namoa Gastrobar, que me disseram que os pratos à base de frutos do mar são os melhores. Tudo bem? Tudo bem. Estou sabendo que você já preparou uma comidinha deliciosa para a gente. Sim, preparei sim. Por que Namoa? Namoa, ele tem duas histórias, né? Primeiro, Namoa significa gente que vem de longe. Então a gente quer trazer o pessoal que vem de longe para a Vila da Glória para conhecer, né? E a segunda história que tem é que o Namoa, ele foi um índio, né? Que quando descobriram São Francisco do Sul, ele veio, o Binô de Palmeiras de Guaniviri, levou o Issamirim, que era o filho do cacique daqui, levou para a expedição. E o Namoa foi acompanhando ele. Então por esses dois motivos a gente colocou o Namoa, que tem a ver com a história. E é um nome bonito, né? É. A sonoridade dele é bem bonita, né? É um nome marcante. É marcante. Então vamos lá. Por isso que a gente escolheu o Namoa. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigada. Onde é que a gente vai? Pode estar com a vezinha? Pode ficar à vontade. Tá bom. Então vamos em casa. Tá bom? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Glória, e a crocância disso aqui? Acho que o pessoal ouviu o barulhinho lá, tá vendo? Que bom. Hum! Eu tô comendo por vocês, tá? Faça esse sacrifício, né? Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. É um sacrifício bom, né? Nossa, que delícia. A gente já come com os olhos. O que é o nosso cardápio do dia? O cardápio do dia hoje é o imediato. Então o imediato hoje ele acompanha o camarão à milanesa, o camarão ao bafo, camarão alho-olho. Ai, já gostei. Todo mundo sabe que eu adoro camarão. O peixe é milanesa, maionese de camarão, aquela maionese que a mãe faz no domingo. Então a gente faz com camarão aqui no Namoa, um arrozinho, batata frita e salada. Ai, que delícia. O espetinho de camarão também com queijo e a gente também, que é uma novidade aqui no Namoa, é o espetinho de marisco com queijo. Nossa, deve ser bom. Maravilhoso. Antes de irmos até as praias, fomos desbravar o turismo de aventuras que a Vila da Glória oferece. O ciclo turismo é bem forte por aqui. Mas quem chama mesmo a atenção é o casarão Beckmeyer, que fica numa propriedade particular e cobra uma taxa simbólica para visitação. O proprietário é o senhor André, que tem um misto de velho rabugento e divertido. Ele conta que a casa ficou debaixo do mato por mais de 30 anos, até que conseguisse recuperá-la para a família. Olha só a riqueza que a gente encontra aqui. No final dessa trilha, Cachoeira Casarão, é uma casa construída em 1901. Diz o senhor André ali, que é o dono, que é perigoso a gente entrar, porque não está restaurada, não está reformada. É tudo super original, né? Olha aqui essa plaquinha. 1901. O lugar também é indicado para quem gosta de se aventurar pelas trilhas. Então a gente sai lá da casa onde para o carro e sobe aqui em torno de 400 metros. Um pote de ouro no fim do arco-íris. Gente do céu, dá só uma olhada no que é a Cachoeira Casarão. Olha que lugar incrível. Se fosse no verão, eu já estava mergulhando aqui. Parece uma piscina de água natural limpíssima. Deixamos a Vila da Glória e depois de um dia nublado, fomos presenteados com um pôr-do-sol espetacular enquanto estávamos na balsa que leva à Baía da Babitonga. A cidade de São Francisco tem inúmeras opções de hospedagem e nós ficaremos no Hotel Vila Real, o mais luxuoso da ilha. Gente, olha só que chique. O Hotel Vila Real onde nós estamos hospedados é o único hotel marina do estado de Santa Catarina. Chique, né? A cidade de São Francisco. Na manhã seguinte, depois de um delicioso café da manhã, seguimos o nosso roteiro para conhecer melhor a ilha de São Francisco. Colonizada pelos portugueses no início do século XVII, percebemos o estilo açoriano que predomina na arquitetura em toda parte. Aqui o tempo corre lento, na simplicidade dos afazeres de cada dia. Seguimos agora pela estrada Geraldo Forte e no meio do caminho, uma surpresa inusitada. Um recanto aberto ao público, cheio de galinhas de Angola, animais exóticos e uma linda igreja. Olha só que preciosidade que eu encontrei aqui. Todo mundo que assiste o programa sabe que eu sou apaixonada pelas capelas, pelas igrejas, né? Que lindo, né? E a nossa exploração por São Chico está só começando. Chegou a hora de falarmos sobre as praias. Nossa primeira visita será a Praia do Forte, que tem uma edificação de 1909 sob custódia do Exército Brasileiro e que serve de colônia de férias para militares até os dias de hoje. Então, uma das principais características hoje que a gente busca quando a gente quer ir para a praia, quer levar nossos filhos, quer tomar um banho tranquilo, é saber se a água está limpa, se a praia é bacana, se é bem conservada, né? E São Francisco do Sul, na temporada passada, ela foi eleita a praia mais premiada do Brasil, com quatro praias de bandeira azul. O que isso significa? A gente tem até um bonezinho aqui. Eu vou trocar o meu chapéu. Vou colocar o bonezinho deles, que eles merecem. Eles tiveram quatro praias premiadas, que cumprem 34 critérios de responsabilidade ambiental. Entre eles, está claro aqui, acessibilidade, a faixa de areia conservada, a bauneabilidade. Isso significa que a praia é limpíssima, própria para banho. A mata conversa com a areia que conversa com o mar. Dá uma olhadinha nisso aqui. Gente, a água é transparente. Olha, parece água mineral. Nossa ideia é dar um giro completo pela ilha para te mostrar quanta praia linda tem por aqui, como a praia de Ubatuba e a de Enseada. Agora a gente vai dar aquela paradinha estratégica para reabastecer o nosso almoço no restaurante Marujos. Vamos lá. Olá. Olá, bom dia, tudo bom? Como vai? Como é o seu nome? Andressa. Andressa. Isso. A gente foi convidado para vir comer aqui. Eu estou louca para saber o que tem de bom no seu restaurante. Tem muita coisa boa. E a gente vai servir um dos favoritos do pessoal, que é o camarão rosa grelhado. Hum, já gostei. E vamos servir também um linguadinho grelhado para vocês. Que bom. E quando o almoço chega, eu queria que você pudesse sentir o gostinho aí do outro lado da tela. Continuamos a nossa aventura. É hora de te apresentar a menina dos olhos de São Chico, a Praia da Saudade. Também conhecida como Prainha, esta é a praia mais badalada de São Francisco do Sul. Por aqui, no verão, é quase impossível de se caminhar por essa areia. O pessoal vem para surfar, para tomar sol, vem pela parte gastronômica. É um dos pontos mais visitados da cidade. E aqui na mesma Praia da Saudade, a gente tem um ponto que é muito visitado pelos turistas, que é onde vivia o povo São Baqui. Estima-se que eles viveram aqui há mais de 5 mil anos. E a gente ainda consegue encontrar os resquícios de que eles estavam por aqui, como conchas aqui pelo caminho, porque eles tinham fama de ser verdadeiros acumuladores. Vamos lá para conhecer um pouquinho dessa civilização que já existiu por aqui. Nossa, olha que lindo! Gente, isso aqui é um espetáculo da natureza, céu aberto. Olha só essa paisagem. Que lindo aqui! E subindo um pequeno morro, os turistas chegam a um mirante com essa vista fascinante. Nos despedimos da prainha e seguimos agora para a Praia Grande, que leva este nome devido à sua extensão. Ao todo, são 26 quilômetros de orla, dividindo espaço com a restinga e animais exóticos. Muito procurada por surfistas pelas ondas fortes, essa é mais uma praia com o selo Bandeira Azul. Então, quando a gente fala sobre a Bandeira Azul e sobre a bauneabilidade das praias aqui em São Francisco do Sul, a única coisa que eu posso fazer é deixar vocês observarem a imagem, a cor dessa água. Viu só quanta coisa linda que São Francisco do Sul tem para te oferecer? Mas isso é só o começo. Depois do intervalo tem muito mais, então não saia daí que a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Continuamos a nos aventurar pela terceira cidade mais antiga do Brasil, morada das praias mais limpas e mais belas do sul do país. Passamos pela Praia do Ervino e agora seguimos conhecer uma rota diferente. E São Francisco do Sul não é uma cidade só de praia. A gente veio aqui para conhecer uma cachaça artesanal que está famosa já na cidade. Viemos para o Rancho Santa Fé. Tudo bem? Tudo bom. Como vai? Prazer, eu sou a Kelly. Prazer, eu sou o Andrei, proprietário do Rancho Santa Fé. Me conta um pouquinho da sua história, mas eu já quero ir entrando e mostrando aqui porque eu estou vendo que é bonito. Seja bem-vinda, fica à vontade. Hoje, vamos sentar aqui, gostei. Olha esse banco de banheira. Paranaense, Andrei conta que veio ainda criança para cá e que seguiu os passos do bisavô, que também produzia cachaça. O meu bisavô lá no interior do Paraná, ele produziu cachaça, produziu vinho. E a nossa região lá tem muita cana, né? Muita. Muita cana de açúcar, é. A região produz muito lá. Só que antes de eu nascer, ele já não produzia mais, né? Então, mas já estava no sangue, já o gosto, né? E aí, em 2016, surgiu a oportunidade de comprar chacrem aqui e decidimos montar alguma coisa, né? E aí, surgiu a ideia de montar cachaça. Eu montei em sociedade com o meu pai, né? Aí, hoje, ele já é falecido, né? Infelizmente, mas a gente começou ali os projetos, as ideias. Fui para Minas estudar, aprender a fazer cachaça. Ah, você foi no berço, né? Fui aprender com os mineiros lá, no berço da cachaça de qualidade, né? E o que o turista encontra quando ele chega aqui? Vamos dar um passadinho pela loja? Vamos lá. Gostei de sentar nesse... Gostei, achei super autêntico isso aqui, ó. A banheira. Diferenciado, né? É um passeio turístico, já, então. Sim. Tem degustação? Tem, tem degustação. A gente já montou o Alambique, né? A fábrica, aqui a lojinha, já pensando em receber o turista, né? Então, aqui a lojinha é bem aconchegante. A gente faz degustação, degustação harmonizada, guiada com o pessoal, né? A gente recebe grupos. Então, a ideia é trazer uma experiência única e diferente para o turista que visita São Francisco. E o de tangerina, como ele é uma receita italiana, um mandarineto, ele vai só a casca da tangerina. Como se fosse o limoncello, assim. Como se fosse o limoncello. Então, ele é bem cítrico, refrescante. E olha, ele é cremoso. Olha a viscosidade dele, o aroma dele é muito perfumado. Olha só que coisa linda. E esse eu posso levar para casa nas cinco garrafas. Meu filho, é bom. Gostoso, né? É bom, demais. Nossa, que delícia. No dia seguinte, é hora de mergulhar no Centro Histórico e revisitar os mais de 500 anos da cidade. Nós estamos na área mais nobre da cidade, aqui no Centro Histórico de São Francisco do Sul, diante da igreja mais antiga de todo o estado de Santa Catarina. Ela foi construída em 1665 com conchas, areias, pedras e óleo de baleia. Vamos entrar e conhecer esse monumento histórico tão importante do povo catarinense. Uma das curiosidades sobre a igreja é o chão, que já foi trocado três vezes. De início, ele foi feito a chão batido, o que facilitava o sepultamento de políticos, padres e pessoas nobres da comunidade. Depois, ele foi trocado para madeira com compartimentos de abertura e hoje tem esse ladrilho hidráulico. Mas o que mais chama a atenção aqui na igreja é aquela imagem lá em cima de Nossa Senhora da Graça. Estima-se que ela chegou ao Brasil em 1555, sendo a imagem sacra mais antiga do nosso país. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a história desta cidade tão fascinante. Entre ruas estreitas e casas coloridas, o Centro Histórico de São Francisco do Sul nos conduz a um verdadeiro passeio pela história. Pelos becos calmos e tranquilos, é possível observar os antigos casarões, contemplando a linda paisagem da Baía da Babitonga. O maior espetáculo fica por conta de um conjunto de mais de 150 casas construídas entre os séculos XVIII e XX. O casaril é tombado pelo IPHAN e, mesmo abrigando o comércio atual, preserva as características de sua construção original, como é o caso do famoso mercado municipal. Então, agora a gente vai bater um papinho com uma pessoa que entende de turismo aqui em São Francisco do Sul. Tudo bem? Olá! Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Seja bem-vinda à cidade que é Patrimônio Cultural Nacional, São Francisco do Sul. É linda demais! Muito bonita! O que é que o turista que nunca veio em São Francisco do Sul encontra? Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, eu vou para São Francisco do Sul. O que é que tem lá? Praia? Não é só isso, né? Não! São Chico é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina, muito famoso. E é um passeio que é uma volta no tempo. A gente consegue, então, contar as histórias mais antigas de São Francisco do Sul, desde a sua descoberta no ano de 1504. A gente consegue trazer muitas informações sobre a nossa geografia, que é muito especial, e contar também as lendas. São Francisco do Sul é conhecida como a cidade que tem muitas lendas. E agora a gente vai fazer uma pausa nesse passeio incrível, nesse centro histórico tão lindo, para conhecer um restaurante que faz muito sucesso por aqui. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Feli. Seja bem-vinda. Muito obrigada! A gente já chega e já fica com o apetite de ver o prédio lá de fora, né? É o encantamento, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar daquilo do porto. Me conta um pouquinho do seu buffet, se ele é à la carte, porque a gente está acostumada a chegar nos lugares e pedir um peixinho e tal. Você tem outras opções? Sim, a gente trabalha com uma cozinha afetiva. Então, qual é a nossa intenção aqui? É o cliente chegar e se sentir em casa. Criamos um buffet. Vamos dar uma olhadinha aqui, está bonito. Para o pessoal do comércio, o pessoal local que trabalha aqui, fazer a refeição. Que lindo! A gente já come com os olhos, né? Já. Então, assim, qual é o objetivo? O pessoal vem, almoça, um lugar tranquilo para distanciar até o horário de voltar para o seu turco, né? Então, até uma e meia, normalmente, o pessoal do comércio vem e faz um almoço. Nós temos um jardim lá atrás maravilhoso. Vamos lá, já conheceu o jardim. Quem vê a fachada do restaurante já se encanta. Mas, quando entramos aqui, descobrimos um espaço diferenciado. É um misto de gastronomia, recanto e galeria de arte. E olhe só o capricho na elaboração dos pratos. Saímos do restaurante e fomos conhecer um pouco mais sobre a religiosidade marcante que existe na cidade. A alguns passos da Igreja Matriz, nós temos o Museu de Arte Sacra. Ali estão reunidas cerca de 800 peças, muitas delas vindas, inclusive, de Portugal. E elas contam a história e a evolução da religião católica. E é isso que a gente vai conhecer agora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como vai? Me disseram que o senhor sabe tudo sobre a religião católica. E eu vim aqui. Falaram, ó, o lugar certo é ali. E é a primeira vez que eu venho no Museu de Arte Sacra, hein? Olha, a responsabilidade. Muito bem. Muito agradecidos e felizes com a sua presença. Não conheço tudo, mas alguma coisa, claro, que a gente conhece, né? Mas não é tudo, não. Começamos por aqui? Eu sugeria aqui. Pra cá? Nessa primeira sala, nessa primeira exposição aqui. Então vamos subir essa escadinha aqui, ó. Escadona. Estamos no Museu Diocesano de Arte Sacra Padre Antônio de Nóbrega. Quem vai nos acompanhar neste tour é o senhor Luiz Carlos. O museu foi aberto em 2013 para expor mais de 450 anos de história da Igreja Católica. E já no início do passeio, fiquei surpresa com uma peculiaridade deste museu. Olha, só que eu não sabia. Oi. A gente está dentro da igreja? Sim, exatamente. Olha que curioso. Todos. Amém. A gente vem no museu e pode contemplar a igreja também, olha. Exatamente. Que lindo. Adorei isso. E o seu Luiz nos explica também sobre a origem de tantas peças raras. Então nós temos aqui livros em latim, ali do outro lado dessa ilha, onde marcam até a data da época de 1907. Temos também livros de 1878, coisas bem antigas que chamam a atenção. E o curioso de tudo, né? Que se você, no momento que você está vendo, e no final você vai ver que existem muitos objetos, muitos utensílios, muitas imagens que realmente existiam, assim, uma troca saudáveis dentro da igreja. Vamos supor, um padre vinha, trazia alguma imagem, ia, levava outra, então havia uma troca, olha lá, é bom para nós, é mais interessante aqui. No acervo, peças raríssimas e valiosas, que são um verdadeiro tesouro sobre a história da religião católica. E para fechar essa incrível viagem, um bate-papo com a secretária de turismo, sob essa luz incrível do pôr do sol na belíssima Baía da Babitonga. E o que o turista encontra aqui todo ano que é famoso? Carnaval? Carnaval, nossa temporada de verão, nós temos a festilha em abril, que é quando acontecem as comemorações do aniversário da cidade, que são quatro, cinco, às vezes oito dias de festa com apresentações nacional, tem local, tem regional, tem apresentação cultural folclórica, show do Jota Quest, show do Enemigos da HB, tem um monte de gente da reunião, da região para cá e viram uma festa. Então não dá para a gente dizer que São Francisco é o turismo só da temporada, né? Não, não, temos turismo o ano inteiro. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Incrível, né? No próximo episódio eu vou te contagiar com a alegria do Festival de Dança em Joinville e te levar para os museus mais espetaculares do sul do Brasil. Um beijo, São Chico. Eu volto, hein? Viu só que viagem incrível. Bom, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê de novo no próximo domingo aqui na telona da TV Cultura. Mas é claro, se você quiser continuar a acompanhar as nossas aventuras, é só seguir as nossas redes sociais que estão aí na sua tela. Um beijo no seu coração, eu fico por aqui. Tchau! 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 Tchau!